A sensação é... Vamos lá. Oi, rapaziada. Quem apareceu na casa aí? O cavalo com os tripes e o cavalo na casa? Que cavalo? 10 meios, mostro. Faz tempo, mano. Vai ser top. Faz aquela gravação padrão. Tá com o noise aí, hein? Junto com a mansão também. É isso aí. Vai ser emocionante, velho. Vai ser emocionante, velho. Vai ser emocionante, velho. Vai ser emocionante, velho, velho. Gente, eu quero que vocês prestem atenção. A gente tá em plena academia, né? A gente sentou aqui pra fazer o quê? Um treino de levantamento de garfo. Tô levantando garfo. Não, se liga só. Levantamento de proteína. Você vai comer essa verdura, Papão? Eu acho que bom. Pode, vai. Eu gosto de verdura. Olha pra mim. Olha a carinha dele. Você gosta? Adoro. Adoro? Adoro? Adoro a verdura? Eu deixo sempre pra comer por último. Porque o gostinho dela é ótimo, né? Pra deixar o gostinho na boca também. Olha pra mim. Olha pra mim. Você vai comer essa verdura mesmo? Nossa, ele chegou. Engolir seco. É porque eu tô com sede. Nós sempre deixo por último. Porque é um... Sabe? Verdura é mó bom. É gostoso. É. É porque é o mais gostoso. E o mais saudável. Tá no sol com nós, viu, Neguinho? Tô a casa inteira, né? O bagulho merda perto do meu anão embocando teu quarto lá, tacando bomba, viu? Que churro. Vai ver. Vai amanhã. Amanhã. Amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Não deixa ele esperando. Eu vou tacar bomba no quarto. Tacar bomba no quarto dele. Vamos invadir a casa dele. Vamos invadir todo mundo em peso. Será? 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 Você vai falar com ele? O quê? Você vai falar? Ele vai sair até porque a janela roda ali. O que foi? Você volta? Tá no selfie. Tá nem ligado, meu irmão. Meus planos aqui. Tô planejando. Olha. Que? Ah, mas não é tudo isso que você vai dormir fora, né? Tu corta seu pirufão. É, o outro já não tem muito, minha... É, tá bom. Você entendeu aquele bloqueador de fora? Ele tá falando que ia cortar seu pirufão. É, eu já não tem muito. Mano, vai. Galera. Ele não tá nem ligado. Eu não ia plantar com ele. Mas eu bicho ficava louco. Ele cortou nós com... Rapaz do céu. A gente chama o nariz de hipó. Nossa senhora. Gente. Nós estamos querendo... Comprar uma fantasia do ET pro anão. Pra ele trollar o Toguro. Na casa dele. Acordar ele de vestido de ET. O que vocês acham? Vou botar aquelas 5 bombas no quarto dele. É, eu acho que a fantasia do ET é muito leve. É. Deixa ele pra... É? Só se mexer na fiação da casa. Mexer na fiação, sei lá. Naquele negócio que apaga a luz sozinho. Sabe? Deixar a luz piscando assim na casa. Nossa. Ele tem que sustentar ir. O quê? Gente. Deixem aqui nos comentários. Qual trollagem vocês querem. Que nós façamos com o Toguro. Isso aí. Tirando... Taca a bomba. Porque esse daí eu já vou fazer. Entendeu? É. Aí vocês verem mais alguma aí. Entendeu? Tirando... Tirando a ideia de... Vestir com a Paula de ET. Porque essa já me deram. Pro eu pra Paula assustar ele. Tirando essa também. Acho que dá muito sujeção. É. Vamos ver. É isso aí galera. Curte. Compartilha. Comenta aí. E fideliza, né? Tô pegando. Eu também. Olha a cara dele, ó. Vai com a minha. O que tá falando aí, ó? Vou dar uma surpresa pra ele. Nossa, mas ele cresceu demais. É bom. Aí fala pra você. É. Caramba. Ele era magrinho. Nessa parte aí. Já conhecia aqui? Ah, conhecia, pô. Tá gostando. Eu só não conheço a sua página pra lá. Você vê aí pra Rosetta? Diferente? Cara, eu não perco o vídeo. Eu assisto vocês. Detalhe por detalhe aí. Eu já sei de parte. Você tá acompanhando aí. Bora lá. Vamos ver. Eu tô endividado. Me salve. Vocês querem me matar, mano. Eu não tenho casa a mais. Me ajude. Deu ruim com a manhã, pai? Deu não, pô. A minha esposa ficou na rua. Eu arrumei um barraco lá. Agora eu tô feliz, mano. Sou solteiro. Se lasque mulher você. Eu não. Olha quem chegou aí. Com 110 quilos na carcaça. E gosta de você pra porra, velho. Gosta de você demais, velho. Deu maior, hein, pai. Eita, mano. De boa? Chegou o moço. Caramba, o que te deram aí? Hã? Parado aí. Caramba, o que é? Que malha. A sua nada boa! A roupa da boa, né, pai? Como estamos, né, velho? Corre na tarde. O cara mudou bastante ou não? Mudou, mano. Tá parecendo um... Desculpa aí. Eu já tomei hate. Eu acredito que tu tava gravando. Vida aqui, mano. Se você perder, você vai. Outro que eu tive em casa, cara. Queria assistir a luta pra mim. Pois é, velho. Que da hora aqui. Já tomei hate porque eu tava empenando pipa aí. Não consigo dormir, cara. Fico acelerado, velho. E aí? Salve, salve, galera aí, ó. Inspiração pra muitos aí. Eu só tenho a agradecer a todos. E tipo, mano, humildade, né, cara? A gente fala de inspiração, de motivação. Às vezes eu que necessito tanto da humildade, assim, do carinho dos parceiros que às vezes me mantém de pé, faz eu continuar também. Eu falo, ah, mas ele é humilde, mas ele é motivação. Pera aí, não é bem assim. Vocês também são motivação, também são humildes. Porque às vezes o cara coloca uma palavra lá, cara, simplesmente de coração. Ele não quer nada em troca. Ele tá colocando ali por humildade. Ele quer te estimular a continuar. Então acaba sendo uma troca justa e limpa. Tipo, ele transfere motivação pra mim, eu transfiro motivação pra galera. e vai fortalecendo, prosseguindo, sem passar por cima de ninguém, que é o mais importante, né? Isso aí. Enfim, trouxemos um cavalão aí, 110kg. Um cara que gosta muito do Togu, cara. Nós vamos, com certeza. De chegar aí, é. Faz o quê? Uns dez meses, eu acho. Não sei, quase um ano. Faz tempo. E tá reencontrando ele de novo, novamente, cara. Fico feliz aí de ver ele. Fica motivação, né? Ver você aí unido. É, é hora de se unir, né? Na verdade, pra se unir, nunca tem hora. Mas a situação que nós estamos vivendo hoje, não preciso falar o que tá acontecendo no mundo. Cara, precisa de muita força. A força é mútua, a união de várias pessoas num propósito só. Exatamente quando a gente olha aquele monte de coisa ali arrecadada, a gente vê que precisa ter união, né? Com certeza. E ficar um pra cada lado, não faz sentido. Ainda mais na situação que a gente vive hoje. Então, bora pra cima, bora se unir, bora doar. Não importa se eu posso doar um sabonete que seja, porque eu não posso doar mais. Como eu já disse, a força é multa. Várias pessoas são unidas e um objetivo. Eu doa, você doa, ele doa. Com certeza. Então, nosso parceiro aqui, ele doa. Com certeza. E quando você vê, é multidões de pessoas num objetivo só fazendo uma diferença. Muito mesmo. Não, ah, porque eu posso doar pouco, eu não vou doar. Ah, porque eu posso ajudar só com uma máscara, eu não vou ajudar. Cara, eu vou ajudar, porque vai existir outras pessoas igual eu que vai ajudar também. Quando você vê, é multidões, mano, num mesmo objetivo. Então, essa é a hora de se unir, mano, ir pra cima, mano. A união que faz a força, né? Isso aí, falando pra caramba. Ela tomou pré-treme, desgraçado. Não, tomei pré-treme. Não, é natural mesmo. É, eu sou muito agitado, cara. O trabalho do Ciro já atingiu, cara. Mas necessita foco, né? Agora nós estamos vendo o encontro do filho com o pai, né? Não, não, meu Deus. Não pra caralho. Não, mestre, você me ensinou a desenrolar na câmera. Agora eu tô desenrolando. Não tô valendo mais nada. Pô, eu ia pedir pra você uma coisa, cara. Pré-treme. É, eu não dormi ontem, treinei de madrugada e assisti a luta da Amanda Nunes e não dormi. Você só vai tomar, você não vai tomar, pai. Nunca mais pra treme. Eu não tô aguentando, velho, de sono. Eu vou acabar vacilando, falando merda aqui, tipo, Fábio, Leandro, não quero mais ficar com você. Aqui tem mais problema. Tá cara de sono mesmo. É, eu treinei tardão, umas 11 horas, aí assisti a luta da Amanda Nunes. Aí eu tinha treinado, tava acelerado. A luta, mas tá ao vivo? Foi, foi ao vivo, foi a luta. Mesmo com o coronavírus? Foi, pô, mas não tem público no evento. Caralho, não deu hate não, essa porra aí? Não, não dá, tá assim agora, né? Tá top a luta. Futebol voltou também. Futebol. Aí eu não consigo dormir, acelerado, você tá ligado? Eu não consigo dormir, aí acelerou. Quatro horas da manhã eu tava acordado. Mas tô aqui, pô, esforçado, pô. Porque eu queria ver o encontro do filho com mais. Tá, 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 pô. Você fumou uma, velho? Não, não, não fumo não, pô. Só trem bolando. Tá muito louco, né? Lembra dele, pô? Você lembra do médico? Lembro, pô. Te fez mal já esse cara aí? Não, ele deu mancada. Deu? Deu mancada, velho. 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 Então, pô, deixa pra lá. Deixa pra lá, cara. Deixa pra lá, cara. As pessoas tão sofrendo tanto, precisando de tanto apoio, ajuda e... Essa é a hora, pô. Cara, eu fiz um negócio, eu vou trazer aqui, se você me permitir, né? Eu comprei tecido, fui na 25 de março, comprei tecido, porque eu tive a ideia. O Joe falou, pô, higiene, é top, né, Joe? Então, por que não as máscaras? Eu vou fazer 200 máscaras, porque minha sogra costura. Eu vou fazer 200 máscaras. Eu comprei os tecidos, eu vou trazer aqui pra estar colocando nas caixas. Pô, rapaz, na cesta básica, isso mesmo. De coração, velho. Mas você mesmo vai fazer? Não é muito. A sogra que vai costurar. Eu comprei o tecido, mas é tipo, um pouquinho eu tenho, se eu pudesse fazer mais, eu fazia mais. Mas com certeza é aquilo que você falou uma vez. Um faz, o outro faz e... Um pouco pra quem não tem nada é muito. Pra quem não tem uma máscara... É, e se eu uso o boné, tipo, Deus é um dos boné. Não. Brisona, né? Não, o que que falou aquele dia? Você falou do boné, velho. Caralho, estão dando o que pra ele? Insane? Tomou o pré-treino do bom, velho. O cavalo empinava num apartamento, velho. Pô, encostei, velho. Ele me deu, já tava morto a pipa já. Não tem negócio de nada, não, mano. Olha, e os moleques vão correr atrás dessa linha, você tem que ver. Foi cheio da linha? Tá cheio da linha, cara. Os caras já já pegam e trazem aí pra nós de novo. Acredita? Hã? Os caras pegam e trazem pra nós. Ele é logo do YouTube, não sei se você viu o Peixão, campeão. Aham. Então, galera, finalizando tudo, agradecendo, foi muito da hora estar aqui novamente. Muito da hora ver o cavalo a primeira vez, retornando após 200 anos, para ver o pai. Rolou aquela lágrima, foi muito da hora, Azuela. Foi muito da hora, muito positivo. Dando a campaninha do Joe, nosso parceiro, que é muito fora de ser, sem palavras. E agradecendo pra finalizar esse vídeo da melhor forma possível. Todos juntos. É, fico muito feliz de ter vindo aqui na Mansão Maromba, depois de quase 10 meses sem ter encostado aqui. Fico muito alegre do Toguro. Sempre trato com as portas abertas aí pra gente vir aqui, trocar uma ideia, gravar um conteúdo da hora e tá aqui. E massa demais, parabéns, Toguro, pela evolução aí da casa aí. Tá muito top, tá diferenciada da última vez que eu vim aqui. E é isso aí, hein? Acompanha nós aí. Vamos! Salve galera, tudo bem? Eu e a Naná hoje vamos avaliar o shape do Rael. Olha lá, tudo feliz. Tudo feliz que tá voltando a treinar essa capa da costela aqui, né? Chassi de grilo que tá voltando. Não, mas bom que pra ele é mais fácil, é mais fácil assim, entre aspas, né? Porque ele sofre a mesma coisa que a gente sofre. Pra ganhar massa magra demora mais, mas é a parte mais gostosa que a gente tem que comer, né? É, é. Se for ver a partida. Comer, você fica grande, se não comer, não ganha, né? Não ganha. Então, comecei hoje, né? Batata doce, frango. Já começou mesmo? Já começou, já comecei. Começou mesmo? Comecei. Verdade, verdade. É? Olha lá, tá confirmando. Confirmei, já comecei a comer, já comprei uns negocinho. Alface não adianta, né? Mas eu coloquei uns alface também pra dar uma... sabe? Pra crescer. Pra crescer, entendeu? Alface cresce. De desenho, né? Já treinava? Então, eu pesava 90 quilos. Aí eu levei uma facada aqui, assim, ó. Levou minha roupa? Aqui, ó. Levei a facada da... tipo, legal? É porque como era saladinho e tava no shape, aí a menina tava num ciúme lá e deu isso aí. Aí eu vi, é, loucas. Ó, essa louca deve tá por aí, ó. Sai até no jornal. Mas aí eu fiquei essa capa da costela, sério. Quanto tempo faz você tomou a facada? Tem... Isso é inédito. Isso é na íntegra, hein, galera? Quem sabia? Tem uma facada, entendeu? Tem uma facada, é. É. Foi a... Foi há dois anos atrás, foi um ano atrás. Claro, claro. Eu tava com shape foda, sabe? Coxa, bagulho, tudo da hora aí. Perdi tudo aí, tipo, fiquei sem comer, né? Aí eu voltei a treinar, aí eu fiquei balanceado o peso, sabe? Aí não consegui mais, mas... Tem um negócio que chama memória muscular. Total. Então assim que você voltar a pegar firme... Uhum. Comer mesmo... É, e correr bem também. Vai responder muito rápido. O músculo responde muito rápido, né? Sim. Dá uma virada aí pra gente ver essas costas, desenho. Faz aí. Assim? É, faz assim, ó. Duplo bíceps. Ó. Olha lá, marcadinho, né? Pra definir. Pra ele é só ganhar volume mesmo, é só comer. Eu acho. Acho não, né? Com certeza. Com certeza. E aí depois vem lapidando. Saiu o celular, hein, pai? Quebrou? Ela tá viva ainda. Meu, tá viva ainda. Tá tremendo. É isso, né, galera? Ah, tá definida. Agora é só ganhar massa. Quebrou? Quebrou não, pai. Meu Deus. Tá vivo? Gente. O mineirinho tá me dando trabalho aqui. Ai, meu Deus. Eu tô aqui... Ai, Jesus amado. Quebrou não. Só uma lasquinha aqui. Quem não tem iPhone, tá? Só uma lasquinha aqui, ó. Meu Jesus amado. Vai. O que vocês acharam aí do meu shape aí? Não, é um shape que tem um desenho, então é mais fácil pra você só ganhar volume. Tem uma estrutura óssea mais estreita, né? É porque assim, ectomorfo... Esse peitoral aqui, eu já vim com defeito de fábrica, que é o peitoral. Defeito de fábrica. É, tipo assim, eu nunca treinei e sempre que tive o espelho. Ah. Aí quando eu começo a treinar, ele começa a ter tipo assim, aquele meio aqui, ele dá... Não é defeito de fábrica, é isso que a gente tava falando. O ectomorfo é quando a pessoa é magra e ela não tem nenhum desenho de massa muscular. Ela realmente tem as extremidades mais largas, né? Mais longas, cumpridas na verdade, né? Cumpridas. É uma pessoa magra. Resumindo. Grilo. Entendeu? Aquelas pernas do grilo assim, sabe? Já viu o grilo que tem as pernas grandes? É tipo isso aí, né, pai? É o grilinho. É o grilinho. Um pouquinho de massa muscular aparente, então você já é o endomorfo? Talvez, gente. Caramba, que maior satisfação. Seu... Como é que é? Endomorfo, família. Então aguarde... Gente, no momento agora eu tô pesando 72 quilos. O Toguro falou pra mim poder entrar aí nos 120 dias. Eu prometo pra vocês que 15 quilos eu ganho, mano. Fácil. No quanto dias? 120 dias? É. Tem que comprometer. Ô, Toguro, 120? 15 quilos? 15 quilos dá, pai. Dá? Acho que dá. 120, família. 15 quilos aguarda em Rael pra chegar aqui desse jeito. Aí eu tô gordo, tô tropa. Não, mas 120 dias eu acho bastante, né? Tem que ser um pouquinho menos, hein? Será 60? Menos, acho que menos. 60. Eu também, pra ganhar, né? Eu acho que 60 eu já volto. Como ele já desenhado e acho que não é endo, hein? Acho que é mesmo, né? Mesmo? O quê? Que é massa muscular aparente. É mesmo, amor. É mesmo. É mesmo. Endo é quando a pessoa é gorda. É, exato. Mesmo, mesmo, amor. Eu tô me sentindo o Megatron. Sabe aquele filme do Megatron? Aqueles... Sabe aquele... Tendo morfo aqui que... É hora de morfar aqui a pouco. Galera, a gente falou errado, hein? É mesmo, amor. Tá, galera? É mesmo, amor. As meninas aí... Ô, gente. Mão satisfação poder... Ser avaliado pelas meninas pela... Ô, nananá. Quem já conhece? Ô, nananá. É a nossa parceira aqui. Tem que eu levar um apelido pra ela também, né? Vitiviana. Vitiviana. Tamo junto. É isso. Quero agradecer vocês aí, meninas. Obrigado mesmo. Tamo de ouro, né? Vamos ficar de ouro nele. Fica de ouro. Fizar fora da curva, gente, ó. Já vamos pegar a balança aí pra mim ver quanto que eu tenho de peso, beleza? Isso. E é isso aí. Então fechou. Tamo junto. Obrigado.